Real Madrid vence o clássico com um gol decisivo de Krakenel no último lance da partida. A gente está no nível super lenda e a emoção dessa série triplicou e olha só o que temos hoje. Para tentar alcançar o Barcelona, diminuímos a diferença de 5 para 2 pontos e temos uma sequência de jogos complicados. Começamos com o Almeria, aí é mais tranquilo, porém é fora de casa. A gente vai ter o Sevilla, que é um adversário sempre difícil no Santiago, teremos o duelo contra a Real Sociedad e ainda, olha o que tem, o primeiro jogo das oitavas da Champions. E o sorteio saiu para todo mundo, obviamente, a gente vai encarar o Zenit, mas tem PSV e base, o Liverpool e Dinamo, Galatasaray e o Racing, o Lenz aliás, né? E o Hertha Berlin contra o Rennes. Do outro lado tem Arsenal e Bayern de Munique, RB Leipzig versus o City e a Inter, ex-time do Krakenel, encarando o PSG. É isso aí, mano, 26ª rodada, tudo ou nada para o Real no Superlenda. A Krakenel está manjando, está jogando, está buscando, os goleiros são apelões, a marcação é apelona, mas é isso que motiva a jogar cada vez mais e mais. E toda essa imersão que vocês estão vendo aí, os fogos de artifício, a iluminação, os gráficos, as faces mais de 15 mil, mais de mil estádios, mais de 20 narrações brasileiras diferentes. Isso tudo só existe aqui no Google's Patch, link na descrição, adquirindo aqui pelo canal, você tem todo o suporte e ainda a garantia da Hotmart. E um detalhe, você pode ter alguma dúvida, é só me chamar lá no Instagram. Vem o patch, tem o patch para a PES 2017 também, para 2013, os option files 100% atualizados para a galera do PlayStation 4 e do PlayStation 5, além de outras coisas. Confira o link da descrição, a lista completa, está muito maneiro. E já detona aí o like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, 3, 4 e os outros canais. Vire membro também para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Aí já tem jogado, o time vem trabalhando, o craque com o Vini Jr. Tentou buscar o cantinho, o goleiro estava esperto, mas o zagueiro quase deu essa mano. Bateu na canela do craque Nel, um pouquinho mais de sorte, batia nele e ia para o gol. O time trabalha mais uma, craque Nel já encosta, dominando, tocando, Vini, craque de novo. A tabela flui lá pela ponta direita, o leque Nel na grande área, pediu na primeira trave. O cara mandou no Vini, mas mandou bem né, o Vini deu mole e estava em cima do gol ali. A chance muito boa, a gente está jogando bem, o time está buscando de qualquer maneira esse 1x0. Vamos, vamos. Já deu para ver né, jogando nesse nível aqui, o negócio não é enfeitar demais. É tocar rápido, tentar fazer algum lance para pegar um erro, um detalhe aí para a defesa adversária. Sapeca Nel domina, já tira o primeiro da marcação, vamos para cima, tentou mais um drible e quase, quase consegue. Vai para a linha de fundo, está difícil, vamos puxar o cruzamento. Ah, o maluco nem foi na bola cara, o Toni Kroos estava ali, ele deu as costas para a jogada no cruzamento. E tem mais. Vamos, Madrid, craque. Agarrou no pé. E quando a gente estava melhor jogando, estava chegando com mais tranquilidade ali, o adversário faz 1x0. O prejuízo agora está gigante, está muito. Vamos lá buscar esse empate, capricha no cruzamento para o Vini, bate para o gol, Vini. Oh, toca. Ele tentou dominar. Vamos, vamos, Real, craque Nel, isso garoto, protegeu, chama, só vai, corredor, corredor. Demorou, demorou, esperou ficar impedido e depois tocou para o Modric. Vai time, vai time, isso, domina craque, boa moleque. Olha o Vini chegando, o Rodrigo, aliás, o Vini saiu. Olha os caras, mano, voltaram o lance, erraram o passe. Mais uma, hein, vai dar bom agora. Craque Nel, já estica, vai, Rodrigueira. Ai, eu errei, mano. Eu errei. Pode ter mais uma chance, excelente bola aí no Carvajal. Encostou o craque, ajeita, protege, protege, protege. É gol do Real Madrid, dele, craque Nel. Vamos, mano, vamos, mano. Cara, eram três marcando, eu protegi ali no físico. Valeu o treinamento que a gente faz. Eu não puxei para o outro lado porque eu ia ser desarmado. São dois, aliás, ó. Puxei para o outro. Time, passo, era isso. Era o único jeito de botar essa bola na rede nesse lance. Olha só como a marcação fica dupla. Assim, você tocou na bola, já tem dois caras te marcando. E o Almeria vem para o ataque, buscar o segundo gol, voltar, ficar na frente. Olha só esse chute para a defesa do Corto A. Para acabar com a nossa história. Olha só a falta que eles têm. Ah, aí não tem como, né, velho? Aí não tem como. É pedir para tomar 2x1. Voltaram, fica na frente. Cobrança de falta lá no cantinho. E, manos, não tem outra coisa. O Barcelona venceu, aumentou a diferença aí para cinco pontos. Vamos lá para a 27ª rodada, encarar o Sevilha. Pelo menos o jogo é em casa, né? Bora para cima, Krakenel jogando bem. Mas temos que fazer mais ainda para esse time render no Super Lenda. Vai, time. Desembola a Vini. Excelente tapa ali no Carvajal. O Kraken passou esperando o chute. A bola era boa, hein? Zagueiro antecipou ali, mas estamos de novo. Luka Modric. Aí o Kraken. Protegiu, rolou para o Vini. Impedimento, Vini. O time se manda. O time se manda. Ah, manda no chão, cara. Vai, Carvajal. Estou de novo no facão. Isso, garoto. Ah, agora eu estava... Eu sou um jumento, então. Se eu critiquei o Vini... Ah, estava em cima da linha, cara. Era o meu braço que estava à frente. Venta agora pela direita. Vai no corredor, Kraken. Recebe, garoto. Para cima deles, Krakenel. Ajeita, rola. Bate para o gol. Boa. Valverde ali para fora, mas a gente chega bem. Tem mais, hein? Tem mais, rapaziada. No facão de novo. Ah, mandou em cima, cara. Oh, mas deu bom. Só faltou acertar essa tabela. Eu errei, mano. E ainda quebrei a perna do maluco ali. Tomar um cartãozinho amarelo. Vai, time. O Kraken encosta. Já limpa essa aí. Isso, garoto. Vamos para cima. Achou espaço. Linha de fundo. Cruzamento. Ai, velho. Desviou ali. Quase mata o goleiro deles. Zero a zero. Mas a gente está buscando. O time está bem na partida. O Kraken domina no peito. Bota na grama e sai jogando. Aí o time flui. Vamos sempre trabalhando ali para achar os melhores espaços. Estou sozinho, solitário. O Kraken preparou. E o Guarulho é gol do Real Madrid. Dele. Dele. Cara, nesse nível, na moral, cada gol é muito mais emocionante. Aí a bola. A gente veio. A gente partiu para organizar o time. Chegamos ali no meio. Fizemos a jogada. Corremos para frente. Recebemos a bola e já batemos. Um a zero. Vai ter bola curtinha ali, aparentemente. Ou não. O Krakenel está sozinho. Demorou três horas, né, Modric? Esperou o zagueiro chegar para me marcar. Mas vai, vai, vai que nossa. Tranquilo. Bota no chão o Kraken. Distribui. Tem passagem lá na direita. Na direita. Mandou para o Kraken. É, na direita, velho. Não era para mim essa hora, não. Bate rápido. Camavinga ali, irmão. O Camavinga, mano. Mandou para frente. Tira a defesa. O pai está aqui, ó. Mandando o pai. Não. Não é assim. Vai, 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 vai. Tranquilo. Isso. Kraken. Limpou. Bonito. Bateu para o gol. Foi falta. Não foi, não. Não foi, não. Mas o cara conseguiu travar em cima da hora. Isso. Encosta. Vai. Estou contigo. Voltou lá atrás. Aí, Modric. No chão, Modric. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Bate para o gol. Kraken. E solta a pedrada de canhota. Chegamos perto aí do segundo. Novamente vindo buscar o jogo, né? A gente está com o centroavante ali ao lado do Rodrigo Ovini, dependendo de qual o Ancelotti coloca. Mas a gente sempre está saindo ali para o meio para fazer essa organização de jogada e vim tabelando. E está dando certo. Vamos ver agora nesse escanteio. Capricha, craque. Vem bola muito. A Berta não é para mim. Vamos ficar na sobra. Sobrou para o craque. Ajeitou. Caiu. Siga o lance. Vem batida. Fraquinha, fraquinha demais. Agora é hora de ajudar a defesa aqui, ó. Pode ter mais um lance para o Sevilha. Tem lançamento. Ih, zagueirão, Krakenel, véi. Deu uma de irmã no bocó da nossa série de zagueiro. Fizemos antecipação, o corte, o gol. Fizemos tudo. Três pontinhas para a conta. Kraken do jogo, obviamente. Ó, ó, o Almere arrancando o ponto de novo, empatou com o Barcelona. Então, nessa conta, a gente está a três gols deles, dois de saldo a menos. Ou seja, o Barcelona perde, a gente vence, a gente vai passar o saldo ou pelo menos empatar e vamos chegar junto. Tem mais um jogo antes da decisão na Champions. Detalhe aí no Vila Real, né? O Vila Real B, que estava na segunda divisão, subiu e está melhor que o Vila Real original. Lembrando que pela regra original da La Liga, não se pode ter dois times na mesma divisão. Como é o caso do Real Madrid B e o Real Madrid original. Dez rodadas, hein, mano? Dez rodadas para o fim, após o fim dessa, que é contra a Real Sociedad. E logo na sequência tem a Champions. Ô, mano, mas aí pega pesado, cara. Na moral, saída de bola, rapaziada. Menos de um minuto de partida, Real Sociedad 1x0. Krakenel mesmo batendo lateral, hein, mano? Encosta aqui, ó. Cruzamento fechadinho, vai sobrar com a gente. Isso, isso. Olha o Kraken. Não, Modric. Errou um passe, véi. Era só rolar que a gente ia pegar de primeira. Recupera o Real. Tem lançamento, tem lançamento para o Krakenel. Vem o goleiro saindo. Vai, Krakenel. Vai, Krakenel. Defendeu. E não foi pênalti. Ah, mano do céu. Cara, tentei uma cavadinha ali no goleiro, ó. Lançamento, pegamos a defesa aberta. A cavadinha. Goleiro danado, mano. Ele tocou de leve. Ali não tinha outra, véi. Se eu fosse driblar o goleiro, o zagueiro ia chegar antes. Se eu fosse bater, ele ia defender. Eu tentei a cavadinha e era tudo para dar certo. Mas o goleiro foi esperto. O bola voltou. E o Krakenel de novo. Tamo lutando, hein. Tamo lutando. Vai ter mais um esqueminha. A gente sabe da importância de tentar esse empate ainda na primeira etapa. Para ir com tudo no segundo tempo. Krakenel tentando sair da marcação. Bola cruzada. É para ele, é para ele subir o zagueiro. Vai trabalhando. Modric, Vini, Vini. Excelente passe do Mendy. Agora cruzamento. O Krakenel estava ali. Zagueirão antecipa. Volta para o Real. Vamos buscar de novo. É aquele esquema de buscar a jogada e fazer acontecer. Tabelinha, não. Não era para mim, cara. Eu toquei para ele. Para passar, ele me deu um susto mandando essa direto. Vai, vai, vai. Que é nossa. Vai, 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 vai. Boa, boa. Aparece no meio. Isso. Faz o pivô. Toca de ladinho. Dá aquele jeitinho. Para trás. Não, mano. Vai acabar o primeiro tempo, seu doido. Vamos ter escanteio. Tem bola. Tem bola. Se manda. Tranquilo, Kraken. No meio da Muvuca. Subiu. O zagueiro ali não tem altura. Complica para a gente. Mas o Real está com a sobra. O Kraken passou. Já. É agora. Ai, não. Errei. Eu tinha que ter cruzado de primeira. Teve mais uma. Krakenel. Ah, de novo. Tinha um zagueiro ali, mano. Eu nem tinha visto ele. Foi o cara que me desarmou na primeira. Vamos lá, time. Para disparar. Lançamento no Krakenel. Olha só a avenida que tem. Vai, garoto. Vai, garoto. Fintou. Olhou. Caprichou. Explodiu. E tu nem viu. Vini Júnior. É gol do Real Madrid. Para empatar no início. Do Real Madrid. Cinco minutos de partida, hein. Jogada na ponta. Krakenel limpou. Ajeitou. Acertou a bunda do zagueiro. Mas ela sobra nos pés do Vini. Vamos, vamos, vamos. Bota para correr de novo. Andou atrás, velho. Ah, me mata. Vai de novo, ó. Facão, facão. Isso, garoto. Isso, garoto. Olha a velocidade. Krakenel. Linha de fundo. Cruzamento para o Vini Júnior. Voltou no Madrid. Ajeitou. Tem opção. O Kraken apareceu. Apareceu. Coutuca para o goleiro. Como que esse cara? Como que esse cara defendeu essa bola, mano? Os goleiros desse nível são fora de série. Olha só, mano. Era a nossa virada. Era a nossa virada. Krakenel, ó. Nossa. Olha só. A gente já chegou finalizando. Pegando no contrapé. O goleiro defendeu com a barriga. Está passando com a mavinga. Mandou no Kraken. Devolve por cima. Isso, garoto. Corre para a área. Vai mandar. Vai cruzar. Vou ficar de fora da área. Estou sozinho. Agora. Agora, camavinga. Agora. Agora. Não, meu filho. Para o chão, Valverde. O que o Valverde quis fazer, mano? Era só tocar no chão que a gente ia tabelar dentro do gol. Vai, 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 time. Isso. Ká. Errei. Errei, mano. Eu fui jumento agora. Vira a página. A gente ainda está na bruca. Na bruca, não. Na busca pelo título da La Liga. Mas agora é Champions. E o bicho vai pegar primeiro jogo aí na Rússia. O Daronco veio aqui para apitar essa partida. Onde tem Daronco, tem drama. A gente vai passar raiva. Provavelmente com arbitragem. Mas é isso. Vamos para o jogo. E Modric. Bola no Krakenel. Tem opção ali na ponta direita. É agora. Cruzamento. Segunda trave. Vai sobrar para a gente, Valverde. Ai, velho. Se o Valverde deixar o senhor chegar batendo. Tem bola chegando ali na beirada, hein. Encosta a camisa 24. Se movimenta, meu filho. Tem que dar opção para o cara tocar para tu. Vai, time. Agora o Alvini passando o Krakenel também. Vamos pedir essa. Tranquilo. Devolve. Faz o pivôzinho. Pede mais uma. Vai, tranquilo. Mais uma na marcação. Um passe errado, meu. Burro. Vai, time. Vai, time. Corredor de novo. Botou para correr. Muito forte, nem tanto. Ganhamos pelo menos um lateral ali mega ofensivo. E está mexendo aí no time. Vamos ver se bota sangue bom ali. Sangue novo. Lateral cobrado. Boa. Isso. Vai, Modric. Bate para o gol. Passou perto. Pede. Boa. Isso. 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 Abre o jogo. Vamos, time. Vai descendo. Tem opção. Kraken já encosta. Vai tocar para quem? Vai perder, não. Vai perder, não. Chega na linha de fundo e cruza. Mandela para a área. Para o Vini Júnior tenta. 2, 3, 4. Os jogadores do Zenit na bola. Vamos ter o último lance aí do jogo, hein. Mais alteração. Eles botando mais jogadores para ajudarem na marcação. E aqui a gente tem essa bola. Vini. Ah, não acredito, mano. Eu não acredito, velho. Fim de jogo. 1x0 para o Zenit. A gente vai ter que decidir no Santiago Bernabeu. Lutamos, jogamos bem. O episódio de hoje trabalhando para caramba, seja fazendo gol, tentando dar passes ali. Mas é isso. Quando eu peguei esse desafio para jogar no Super Lenda, eu estava sabendo que ia ser complicado, que ia ser danado e vai ser assim, mano. Próximo episódio a gente vai buscar reverter esse placar. Vamos levar o time às quartas da Champions. Esse aí é o Gogol's Pet. Link na descrição. Adquirindo pelo link aqui da descrição. Você vai ter o suporte via WhatsApp. Vai ter todos os tutoriais de instalação. E, obviamente, você ainda pode me chamar no Instagram se tiver alguma dúvida. Tamo junto é nóis. E até mais.